E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, temos um novo integrante aqui em casa, um novo integrante da família 021 Não é o Miguel, porque o Miguel já faz parte, mas temos aqui, ó Esse carinha aqui, ó, olha essa patinha, que vontade de morder, hein, cara? Temos um novo dog de estimação, velho Não dá nem pra ver o zóio dele direito Não dá nem pra ver o zóio dele direito E acabou de chegar aqui, rapaziada Ai, deu sono! Já tá cansado E rapaziada, cês viram ele no vídeo anterior, né? Eu mostrei ele aqui pra vocês Só que, assim, esse vídeo aqui de agora, mano, é o seguinte Ele ainda não conhece o Jack e nem o meu pai e a minha mãe, né? Que vão ser os maiores aliados dele aí, né? Afinal, ele é filhotinho, ele não pode passear Agora, por enquanto, só após ele terminar as vacinas Não é não, dog? Olha, mano, ele é muito bagunceiro, cara Ele... Desde a hora que a gente pegou ele, ele não para, né? Ele não para Olha lá, olha o tipo E ele parece até que é rebaixado, né, mano? É o cachorro rebaixado Ele é rebaixadinho, parece, né? Olha ele, velho Como será que o Jack vai reagir Conhecendo o novo brother dele? Mano, quando eu tive o Bob Que Deus o tenha, o que faleceu O Jack ficou com muito ciúme, mano Ficou com ciúme? Ficou com ciúme? Agora eu não sei esse aqui Como que o Jack vai reagir Pra ele, né, mano? Vamos ter que ir só chegando lá em casa agora Pra gente ver Então, estamos saindo aqui da casa de gravação Olha que cachorro bagunceiro, mano Olha isso Olha isso Olha isso Corre, hein, velho É uma máquina, cara É uma máquina É uma máquina Ô, Ian Bateu aí, né? Bateu 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 Mano O negócio é o seguinte, rapaziada Ó, carinha Ele não para, velho Beleza, brother Vai mordendo aí Enquanto você não tem dente Tá tudo certo, né? O problema vai ser na hora que os dentes crescer Se ele ficar mordendo as coisas Eu vou pedir a ajuda de vocês Deixando um like nesse vídeo Um não Deixa dois Dois likes E se inscreve Quem é novo aqui no canal Beleza? E segue também lá no Instagram Eu ando publicando muita coisa por lá Tem bastante coisa legal lá no meu Instagram E bom Vamos fazer o seguinte Vamos sair aqui da casa de gravação Vamos para a casa dos meus pais E vamos apresentar Para o meu pai, para a minha mãe E para o Jack O novo integrante Aqui da família 021 Vamos ver O que que eles vão achar O Jack Eu tenho certeza Que vai ficar com surme Eu acho que o Jack Não vai dar nem moral para ele, rapaziada Primeiro momento Eu acho que o Jack Tipo assim Vai fingir que não quer ser amigo dele Eu acho Eu acho Eu suponho Porque com o antigo cachorrinho que eu tive O Jack nos primeiros dias Não dava moral não O Jack nos primeiros dias Assim era bem secão Era bem Tipo E caga Vai que ele te dá uma unhada E mano Que hora que acaba a bateria desse cachorro Eu queria saber Porque Desde a hora que ele chegou aqui Ele não para de correr Ele está muito feliz parece Olha lá Ele é rebaixado mesmo Olha a altura dele Ô dog Está no chão Suspensão a ar Suspensão a ar Esse aqui galera É um shih tzu Ele é mini Então tipo Ele é menor Do que A versão normal Eu acho que é tipo isso Tipo Esse aqui é 1.0 O outro é 2.0 Ele chega Até 5 quilos Apenas Ele fica do tamanho do Jack Que é um pug Porém Bem mais leve O Jack está pesando Acho que 11 quilos Mas por conta que o pug Ele é mais fortinho É mais gordinho Então ele vai ficar mais ou menos Do tamanho do Jack Só que com a metade do peso Então esse daqui É o novo integrante Apresentei aqui para vocês Agora Vamos apresentar ele Para a nossa família Vamos ver O que vão falar Ó Cheguei aqui Ó o negócio aqui Está ficando bom hein mano Reforminha Está nos finales E aí dog Está na hora de se conhecer o Jack O que você acha Vou lá chamar Vou lá chamar Eu vou lá chamar o Jack Será que o Jack vai gostar Rapaziada Vou chamar o Jack aqui Vou chamar o Jack aqui Quero ver o que o Jack Tem a dizer O que é O Jack está ali para cima Vou subir aqui Ô Jack Jack Não consegue Anjo de ação Não consegue Ainda né Vai pular tudo né Ai meu Deus Jack já está aqui Ô Jack Tem uma novidade para ti Vem cá Vem aqui Vem aqui Ó Ai meu Deus Encontro de dois futuros Brothers Até a morte Ai cara Essa novo companheira Ai meu Deus Ai meu Deus Eu estou com um capote E aí Jack O que você achou Vem cá Vem cá Vem Ó meu Deus Não vai ficar com ciúme Não Já ficou com ciúme Vai cheirar até umas horas E ó Rabinho Não para O que foi Mano Vocês dois aí Ó E aí Fios Oi Que dia Jack está se escondendo aqui No meio da minha perna Também Jack Você fica cheirando ele Com esses coros Tá estranho isso aqui Rapaziada Cachorra Calma aí E aí Jack O que você achou Ó Vou filmar eles aqui Já já ele vai brincar Com o Jack Tenho certeza Quero ver o que Que meus pais vão achar Agora é aquele momento Que eles fazem Parece que tipo Um ritual né De cachorro Que é um cheirando A bunda do outro Para com isso aí Véi Ó maluco Ó maluco Ô Jack Pelo menos eu trouxe Um negócio pra você Eu trouxe um negócio Pra você Quer comer Jack Trouxe Não sei o nome Desse negócio Jack Isso aqui ó Acho que ele vai gostar Oi Jack Ó Ó Hum Tá com uma cara boa hein Vou abrir Ó o que que eu abri aqui E aí Jack E o brotherzinho Ele quer brincar com o Jack Rapaziada Ah Será que tá bom esse aí Ó Olha lá que tá gostoso Pega ele pequeno Pega ele Pega ele Vai querer correr Com o negócio Véi É um cachorro Orgulhoso mesmo hein Ah Esse aqui é só pra você O outro aqui não Olha aí Correndo Jack Me dá aqui esse osso Jack Me dá aqui esse osso Me dá Daqui Jack Ó amigão Quer sair vazado Com o negócio Mano Quer fugir com você Aham E aí Jack Pega ele pequeno Pega ele Pega ele Pega ele Ó Igual falei O Jack A reação dele Já era até prevista né Agora vamos ver Meu pai e minha mãe O que que eles vão falar Eles não tão aí Daqui a pouco eles chegam Aí rapaziada Aí Você acha que tem ciúme do osso ou não? Doguinho novo Por favor Não tente pegar esse osso do Jack Não agora Tá bom Tá bom Tá bom Me dá aqui Que manhoso Tá bom Tá bom Come Come Vai Rapaziada Ó Dá uma cansadinha Meu pai e minha mãe Acabou de chegar Ó Vamos subir ali O Jack tá ali brabo Com osso Quem chegar perto Vamos ver Se quiser falar Ô mãe Ô mãe Pai Aí Ó o novo Integrante aqui Meu Deus Seja arrumador de cabeça De novo Dá aqui esse osso Tá bom Pelo amor de Deus Ó o seu nome Pra ele ainda Tem que escolher o nome Que que é isso Meu Deus Que que é isso Mais um filho Então Mas quem que vai cuidar disso aqui Você E eu Então Quem que é o negócio Eu tô indo viajar hoje Já vai ficar com você Já Ô Miguel O conteúdo é pra quem Pra mim ou pra ele Não É que é o novo integrante Nem pelo conteúdo Ó o tamaisão do nariz Gente Eu sabia que ele tava aprontando Solta ele no chão Pra você ver o tamaisão Ó o queijo Ó o Jack Você ganhou meu irmãozinho Jack 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 Eu nem sabia o Jack Tá com o osso ali Jack Olha aqui Jack Nenizinho Jack Nenizinho Jack Larga o rurroso Nenizinho Ó nenizinho Jack Vou passear com o nenizinho Vou passear com o nenizinho Bora passear agora Só depois que terminar de vacinar Vamos passear com o nenizinho Agora você pede castigo Jack Você tá penado Vem cá Vem cá Vem 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 Ai gente Você é um nocum Ele queria tentar o Jack Mas acho que o Jack Que esse osso aí Nem eu confio Nem perto de mim Ele vai pesar até 5kg Até 5kg Isso aqui não pode pôr na mala Ele pode Só que ele vai ficar Quase do tamanho do Jack Ele é mais magrinho O Jack né Não é a toa que é gordo Né Jack Esse mãe Oi Jack Parece mentira né Ai meu Deus Ó Rabino Para de abanar Que grossinha Ele é o mais agitadinho Ele é o mais agitado Shih Tzu Ai que foda O Shih Tzu Ela já gostou do carinho Ele é rebaixadinho Ele é rebaixadinho Sai de perto desse gordinho aqui Vem sem nome Esse gordinho que tá com ciúme Vem sem nome Você vai ter que me ajudar a escolher um nome Vem sem nome Você escolhe me ajudar a dar um nome Você comprou ele pra mim pai Então agora vamos ver quem que é o pai Que lá é o avô Quem que é o tio Quem que é o tio Quem que é o tio O Miguel gostou O Miguel já falou que quase pegou um já Ai Miguel Acabou a bateria dele Ele tava brincando E daí que chegou Ah é Então agora que vai acabar a bateria Fala sério Tá aqui Shih Tzu Tá passando o cachorro Tá passando o cachorro Ai meu Deus do céu Bom rapaziada Vou fazer o seguinte Vou encerrar esse vídeo por aqui Em breve eu faço outro vídeo Relacionado a ele Deixa ele dar uma descansada Que eu sinto que agora ele tá Um pouco cansadinho Na hora que ele chegou ele tava brincando 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 Ele tava brincando ainda Só agora que foi parar Então eu acho que agora É hora dele dormir De ele dar uma descansada E eu vou postando aí pra vocês Lá no meu Instagram também Vocês vão acompanhando aí Eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau